E aí que o Cristo descobriu, certo e errado, e errado, fica certo Querem concluir a igreja para abatamento Mas quem é lavado pelo sonho de Jesus Não se conta a vida, tem as barras, faz a cruz Guarda o que tens pra que ninguém venha a roubar A coroa que o céu preparado já está agora Glória, glória, aleluia Com o teu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Onde vim com a igreja, o povo está chegando o fim Brevemente uma notícia, este mundo vai ouvir Um fenômeno inédito, o que foi que aconteceu Sabe aquele povo, o barulho desapareceu Foi um arrebatamento, Jesus Cristo nos levou Muita dor e desespero, para quem é que ficou Mas enquanto o mundo está chorando, lágrima de mel A igreja está recebendo o caladão do céu A igreja, olhe um pouco mais A igreja, finge um pouco mais Não parem de clamar, não parem de pregar Que a qualquer momento o outro velho não vai cortar A igreja, olhe um pouco mais A igreja, finge um pouco mais Não parem de clamar, não parem de pregar Que a qualquer momento a tropeça está em total Seu Deus